Quando a gente começou a discutir o que pode estar por trás dessa frase Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço A gente chegou a essa conclusão da questão da coerência ou também da hipocrisia A gente perguntou qual o sentido então dessa frase Para o Ronaldo Coelho, ele é psicanalista Para ele, isso também pode ser uma metáfora para falar de relações de poder, olha só Nessa frase, faça o que eu digo, não faça o que eu faço Nós temos uma série de elementos em que a gente pode construir uma cena Que dá para entender melhor do que se trata Primeiro, tem uma pessoa que diz faça, ela dá uma ordem à outra Então ela se coloca num lugar onde ela pode produzir uma mudança na ação do outro Então ela produz uma ordem Isso implica pensar que numa relação de poder entre essas duas pessoas Quem diz faça, tem o direito de dizer Então vamos pensar nas diferentes instituições Família, escola, ou no ambiente educacional, ou no trabalho A pessoa que diz faça o que eu digo, não faça o que eu faço Não pode ser o filho, não pode ser o empregado, ou não pode ser o aluno Parece que tem ali alguém que nessa relação desigual de poder Está em cima Isso, quando a gente pensa nas relações de poder Facilita, facilita porque aquele que é mais forte Não precisa estar submetido à mesma regra do mais fraco Ele falou sobre educação, carnal É um tipo de pensamento que pode ajudar ou atrapalhar? Você dá a ordem, não um exemplo Como fica a cabeça da criança quando chega a essa ordem sem uma explicação, uma justificativa? Ele trouxe uma questão muito importante que é a relação de poder A autoridade não se considera alvo de cobrança, mas cobra O Estado que adia pagamentos determinados juridicamente cobra pagamentos imediatos a ele Mas ele não faz, os professores, nós professores, pais Todos somos incoerentes como autoridade Eu traria também uma questão cultural Na cultura brasileira, hispânica, destacada por especialistas em linguagem Desde Mário de Andrade, na famosa Cartas e Camiabas no Macunaíma Ou, mais recentemente, Richard Morse Nós não juntamos o fato concreto com a fala Significado, significante Então, no Brasil, eu estou chegando, é um gerúndio entre agora e a segunda vinda de Jesus Eu estou chegando A qualquer momento, eu vou, estarei chegando Porque o uso do gerúndio é também uma maneira de eu não me comprometer Farei, é diferente de eu vou estar fazendo Espera um minutinho, é diferente de espere 14 minutos Eu só estacionei um pouquinho na vaga, é diferente de eu infringi a regra e estacionei na vaga de idosos A qual eu não tenho direito Ou seja, essa negociação pela fala Ela é típica da fala brasileira É o desespero para nossos amigos europeus e norte-americanos É um desespero para eles Porque nós temos uma separação E mais a questão da autoridade Que o Coelho tocou tão bem Nós somos um país de fala peculiar Ainda falando em autoridade, Gabi, na política também Qual é o impacto de um discurso incoerente De uma liderança para a população? Olha, poderia ser maior Se a gente, de fato, conseguisse acompanhar com profundidade Aquilo que as lideranças políticas declaram e o que elas fazem na prática Mas nem sempre as pessoas conseguem E muitas vezes lideranças passam uma vida política inteira sendo incoerentes Sem que todo mundo se dê conta Então tem uma existência relevante dentro da política Sem que as pessoas percebam que existe um distanciamento absoluto entre o discurso e a prática O ideal é que a gente acompanhe os políticos com os quais a gente acha que a gente tem alguma identificação E avalie o que eles dizem, então qual é o discurso e qual é a prática política Dou um exemplo A gente vivenciou muito no Brasil um discurso que era contra a velha política De maneira genérica O que é a velha política especificamente? Para que eu possa saber a que você se contrapõe Porque aí no futuro, depois de eleito Quando você adotar posturas que se caracterizam como a velha política A partir da sua própria definição E para isso eu preciso ter cobrado uma definição E não só falas genéricas Aí eu consigo avaliar se você está cometendo aquilo que na política a gente chama de estelionato eleitoral ou não Por isso que é importante que a gente não se satisfaça com falas genéricas A gente tem que combater tudo o que está errado Tem que mudar tudo o que está ruim O que a gente precisa é mudar as coisas para melhor A gente precisa garantir que esse país seja diferente de tudo o que a gente já viu Diferente de quê? A gente vai travar uma luta entre tudo aquilo que a gente ama contra tudo aquilo que a gente rejeita Estava mostrando um vídeo recentemente para o canal que fala exatamente Essa fala é vazia E você pode estar assistindo e sentir uma identificação absoluta Porque você dá para aquela fala genérica o significado que você quiser Eu e a Mari lutamos contra coisas distintas, por exemplo Mas a gente vai estar ouvindo uma mesma fala que diz que a gente vai lutar contra tudo o que a gente acha ruim Eu acho que é o que eu acho Você acha que é o que você acha Por isso tem que entender exatamente O que é ruim para você O que exatamente você quer mudar O que você não admite Porque a partir dessa definição específica do significado mais preciso do discurso É que eu vou conseguir avaliar se determinada liderança é coerente ou incoerente